Eles esperam que eu dê apenas um motivo O motivo que eles querem pro demônio me rajar de tiro Minha mãe batalhou pra esse negro aqui Formar opiniões, ser um guerreiro e não fraca, desistir Sigo em frente, tentando resistir Atropelando os inimigos que querem me excluir O adubra mim que disse a Dinadi Plante seu jardim, nunca esperem flores Se ninguém faz a sua semente florir Uns tempos atrás eu tive revelações Anjos descendo do céu, ajoelhando grandes multidões E as multidões, com medo abaixava a cabeça nela Eu pude sentir clamores e uma grande tristeza No culto da sexta outra visão foi dado O anjo me entregou um escudo e uma espada Que honra, meu coração não se conteu E aquele lugar se encheu da presença de Deus E vi que a sociedade espera o pior de mim Me oprime, me exclui, seu vacilo é meu fim Tá camuflado, governos, religiões Demônios virando anjos e arrastando multidões Onde era pra ser culto, pra Jeová, a faixa longa Tá sendo casa para cultuar e a briga mamorra Abre os olhos, o que eles esperam de você Sua omissão pra que deixem vários inocentes morrerem Olhe os ecrã que nos olhos de quem vê Pequeno pra quem nasce pra vencer Pra quem nasce pra vencer Coragem, fé, esperança e força O maior gigante está na mente das pessoas Na mente das pessoas Quantas vezes eu também me perguntei Se sofrer na terra é lei Ergue a cabeça, continuei caminhando Olhando pro céu e clamando a glória Pra que esse sofredor também encontre-se vitória Percebi realmente que a batalha é incessante Mas Deus me fez Davi e vou derrotando os gigantes Eu sei que minha fé muitas vezes é posta prova De joelho sinta a brisa e a fé se renova Todo dia, todo dia quando vejo o sorriso do meu filho Mais forte que nunca caminho no espinho E vou tipo Tyson no ringue dando uns nocaute no inimigo Que quer me ver caído como destaque Mas não vou dar esse gosto Eu sei da caminhada Mas poder que a quadrada tem na Bíblia Sagrada Então vai, presta atenção Escolha seu caminho Mas se moscar nossa escolha Caminhará sozinho Olhe os ecrãs e nos olhos de quem vê Pequeno pra quem nasce pra vencer Pra quem nasce pra vencer Coragem e fé, esperança e força O maior gigante está na mente das pessoas Na mente das pessoas Sempre coloco Deus em primeiro lugar Só Ele pra me dar forças pra lutar Só Ele escreve certo Por linhas tortas E quando marcha e fecha Ele abre duas tortas Pra Ele Você é o mais importante Com Ele eu sou grande Maior que um gigante Um bruto diamante Sem bang, sem sangue Sem bonde, sem funk Aqui o lance é sem chance Nosso dom destruidor Como uma avalanche Mais afiado que qualquer objeto cortante Mais aterrorizante Cheguei um avião em pane-se Só que é uma guerra O Senhor é meu tanque A estrada é perigosa Muitos altos e baixos Curvas acentuadas Neblina, buraco Eu no volante Deus no copiloto Me mostrando as placas Devagar, retorno O que seria de mim? Perdido nos atalhos O que seria de mim? Sem Ele do meu lado O que seria de mim? Sem o Teu olhar O que seria de mim? Sem Ele do meu lado Hoje eu tenho fé Acredito e te escuto O Senhor é minha fortaleza É o meu escudo Coloco sempre Deus em primeiro lugar Ele é o meu pastor E nada me faltará O Deus é grande Nos olhos de quem vê Pequeno pra quem nasce pra vencer Pra quem nasce pra vencer Coragem em pé Esperança e força O maior gigante está Na mente das pessoas Na mente das pessoas Eu não sei se você Pai E nada me faltou Legenda Adriana Zanotto